Tá cheia de gracinha meu amor, tô de equivocada com o que pensou Quer fazer showzinho e Yuri não pagou, mandou eu seguir Então eu vou que vou Então eu vou que vou Naquele momento se acabou, todo sentimento neurótico Eu vou pro baile suave, ver de seus popôs Se a saudade mais tarde bater, eu não tô Naquele momento se acabou, todo sentimento neurótico Eu vou pro baile suave, ver de seus popôs Se a saudade mais tarde bater, eu não tô Mas tá cheia de gracinha meu amor, tô de equivocada Mas tá cheia de gracinha meu amor, tô de equivocada Cada gol que pensou quer fazer showzinho e Yuri não pagou, mandou eu seguir Então eu vou que vou Naquele momento se acabou, todo sentimento neurótico Eu vou pro baile suave, ver de seus popôs Se a saudade mais tarde bater, eu não tô Se a saudade mais tarde bater, eu não tô Se a saudade mais tarde bater, eu não tô Pateira eu não tô Se a saudade mais tarde bater, eu não tô Se a saudade mais tarde bater, eu não tô naquele momento